Bom, gente, eu acho que só três minutos foi suficiente, eu dei uma espiadinha. Olha! Olha só! Olha a cara disso. É uma pizza de batata, velho. O que é isso? Uma pizza de batata. Ó, já peguei aqui a... Nossa, velho! Nossa, primo, você não vai comer, tá, Líbia? Na moral, é uma das primeiras vezes que o cheiro tá condizendo pra cara. Gente, olha! Nossa, velho! Nossa, nem deu tempo de eu pegar o celular de tanto que estica. Olha isso, olha isso, gente. Nossa, que cheiro bom, mano. O cheiro tá a mais, mano. A mais. Pera aí. A mais. Esse não é saudável, né? Óbvio que é. É estante de queijo. Isso aqui faz mó tempo colesterol, tá? Mas isso fica maravilhoso. E, obviamente, calma aí. Depois a gente lava, né? Tudo isso é a mágica que vocês não veem. No problem. Vou fechar aqui nossa torre de tomada. Eu vou colocar nosso airfryer aqui no chão, né? Porque pra este momento mágico, gente, receita muito fácil. Olha aí, primo. Vai, três? Pega esse aqui, ó. Três. Eu não segurei o... Não, eu acho que esse tá bom, né, já. Já tá bom a luz, né? Já. Vai, três, dois, um. Bom, gente, chegou a grande hora. Olha isso. Vamos cortar um só pra ver? Pega, primo. Pega aqui. Pega aqui. Nossa, velho. Olha a cara disso. Nossa, mano. Eu vou experimentar. Olha a cara disso. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Mano, é tipo uma mini pizza. Uma mini pizza de batatinha, mano. Murrada, murrada. Mostra, mostra pra eles, primo. Eu tô arrependido. Do quê? De ter feito só quatro? Eu falei pra você fazer mais. Você não fez. Eu devia ter feito tudo. Você não quis fazer. Você ainda falou, será que fica bom? Essa foi a melhor receita que a gente já comeu aqui. Não, tá brincando. Eu juro pro leão, mas... Tá brincando. Você ficou grave? Me dá a câmera. Me dá a câmera. Eu não posso comer. Você não pode comer esse, né? Não, primo. Na moral, não tá quente. Não tá quente de... Pode colocar tudo. Eu sou sincero. Não. Ou, mano, a massa de batata é coisa de outro mundo. E você sabe que a massa da pizza normalmente é o mais gorduroso, né, B? Que é trigo, várias... Trigo, né? Gente, massa de... Meu Deus. Não, peraí. Corta um. Olha isso, velho. Olha esse queijo gratinado. Olha a carinha dele aqui. Mano, é air fryer, mano. É a melhor... Air fryer é a melhor invecção do ser humano, né? Nossa, olha isso. Olha isso, velho. Tá muito bom. Olha isso, gente. Olha isso, mano. Mas o que é batata aí? A massa embaixo. A massa... A massa... É. Peraí, peraí. Você quer esse aqui? Você quer esse aqui? Peraí, eu não posso. Nossa. Gente, 10 de 10, 100% aprovado. Ó.